Portal Forroção do Marquinhos E você, o meu coração querer E já me provocou em outros pais Mas não consigo te esquecer Teu abraço, só você que tem E teu beijo, só você que tem Volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser Simbora Eu vim pra você Você, meu coração queria E já me provocou em outros pais Mas não consigo te esquecer Teu abraço, só você que tem E teu beijo, só você que tem E volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for você, não vai ser Simbora Eita, sucesso Você tá com saudade O bagulho do teclado ao vivo Repertório novo, hein? Atualizado Alô, amigo Américo Show Cortado com o rodão do Mazeira Meu patrão Jair Custindo comigo lá em TVH, hein? Alô, minha prima, alô Custindo comigo, hein? Toda a moçada lá do barulhinho Assim, ó O tchutchu gatou na hora Vou afim de te encontrar Nos de caro da cabida Quero ver cobrar no ar Recorrer meu fico louco De paixão pra te amar Vamos cair no ronró Da gosqueira vai rolar Tem que a vida tem porção Tem gente de boa cor Mas ficou com a princesinha Porque ela é meu amor Seu corpinho é bronzeado Saradinho sensual Um gigante enlouquecente Faz levanta meu astral Caprita, não grita Mas levanta meu astral Caprita, não grita Mas levanta meu astral Caprita, não grita Mas levanta meu astral Caprita, não grita Caprita, não grita Mas levanta meu astral Eita, sucesso Especial a toda moçada Do capanã grande Cuxando comigo, hein? Moçada lá do capanãzinho Meu patrão chiquinho E eu tchutchuca toda hora Tô aqui de te encontrar No chingado da caprita Quero ver com pra fumar Bebeu, bebeu, fico louco De paixão pra te amar Vamos cair no ronró Seu abalaceira vai rolar Tem caprita, tem vinte Ferente de toda cor Mas fico com a princesinha Porque ela é meu amor Seu copinho bronzeado Saradinho sensual No gigante enlouquecente Faz levanta meu astral Caprita, não grita Mas 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 levanta meu astral Em nome de Portão Mariana Meu patrão Moisés Toda moçada de destino E alceador, hein? Valeu, irmão do Cuxinha do Menino Eita, sucesso! Portal Morrozão do Madeira Vamos embora, Cuxinha, hein? Eita, sucesso! Essa vai especial Minha empresária Leone Gostinha comigo, hein? Lá no marco Nossa Senhora Aparecida 7 Boa! Simul! Esse sucesso é do meu amigo Ricardo Donão Especial pro filho do Garandão, hein? Essa cunha turma Tá aqui me dizendo Tá aqui me dizendo Ai, eu aguento Já falei, vai parar Para te provocar Porque senão Vou a te deixar Ela me afalou Ficou vacilando Eu a ver sorrindo E eu venho chorando Então tá, 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 tá A cala é pau Então tá, 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 tá A cala é pau Eita, sucesso Você vai dar um estrelado ao vivo pra você, coxinho É que bora a sua risada Ó, simbora Essa cunhata tá com o xerimento Tá aqui me dizendo Ai, eu aguento Já vale, vai falar Para de provocar Porque senão Mal vai te achar Ela me falou Tu tá vacilando E eu aguento sorrindo E eu aguento chorando Então tá, 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 tá Então tá, 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 tá Pra cala é pau Tá 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 cala é pau, minha filha Eita, sucesso Vamos embora, mexida comigo, hein Alô especial, moçada De bom, se espira comigo, hein É com o Camila Samba, mexida comigo, hein Tá com o Chirimento Tá aqui me dizendo Ai, eu aguento Já falei, vai falar Para de provocar Porque senão Mal vai te achar Ela me falou Tu tá vacilando E eu aguento sorrindo E eu aguento chorando Então tá, 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 tá Então tá, 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 tá Tá cala é pau, minha filha Simbore Eita, sucesso Portal com razão do Madeira Eita, sucesso Eita, sucesso Eita, sucesso Eita, sucesso Olha, ganhando Curtindo, meu amigo Abinho pra você Alô, meu amigo E tá vindo aí, é uma japa falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco eu tô encostando Sabe que sou louco, sem coração Mas quando eu ligo, não dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Ela vai lá na cidade ter pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Ela despreza baladas, amiga, pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Ela despreza baladas, amiga, pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Joga pra cima, vira o saco Vem, 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 vem Eita sucesso E tá rindo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me encostando Daqui a pouco eu tô encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando eu ligo, eu não dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Ela despreza baladas, amiga, pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Ela despreza baladas, amiga, pra ficar comigo Porque sou o seu esquema preferido Porque sou o seu esquema preferido Joga pra cima, vem assim Vem dançar comigo, vem Eita, com razão Eu sou sucesso Que a moçada curte Portal Corrosão do Madeira Vamos lá, que se o sucesso, hein Sabe que tá em casa Vou assistir agora o sucesso Uma grande ciclagem Eita, simbora Eu vivo pra você Simbora Tira o pé do chão e vem E você foi criado Lá no roçado O meu jeito é do interior Sou desajeitado E calado Eu posso até te dar Um grande amor E você foi criado Lá no roçado O meu jeito é do interior Eu sou desajeitado E me tu calado Eu posso até te dar Um grande amor Eu tenho uma casinha de varanda De frente Um rio Uma linda que é boa Que me encanta Você nunca vi Moça, eu quero casar teu filho Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Eu já tô até imaginando Os baguelos Me plantou Moça, eu quero casar teu filho Contigo, contigo Eu já tô até imaginando Os baguelos Me plantou E você foi criado Lá no roçado O meu jeito é do interior Sou desajeitado E me tu calado Eu posso até te dar Um grande amor E você foi criado Lá no roçado O meu jeito é do interior Sou desajeitado E me tu calado Eu posso até te dar Um grande amor Eu tenho uma casinha de varanda De frente Pro rio Uma linda canoa Que me encanta Mas você Nunca vi Moça, eu quero casar teu filho Contigo, contigo Eu já tô até imaginando Os baguelos Me plantou Moça, eu quero casar teu filho Contigo, contigo Contigo Eu já tô até imaginando Os baguelos Me plantou Eu vivo pra você Vamos embora Rubinho estúdio Gravando tudo ao vivo Portal Tá o corrodão do madeira Eita sucesso Vamo lá Eu vivo pra você Marrocha E vem Alô especial A moçada lá de Santa Helena Cuxindo comigo Vem Minha patroa Samara Cuxindo comigo Minha patroa Zé Cordeiro E tá tudo bem E pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Te peço Então volta Volta Em nome de Portal Porra Zona Madeira DJ Adriano Brandão Corpia tudo aí Alô amigo Marcão Contira comigo Padre Marcão Lá distrito de auxiliadora Contira comigo E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Dessa vez Mas não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço Então volta Minha menina eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Portal Corrosão do Madeira Simbora Simbora Eita moçada Chegando aí mais um sucesso Uma ganha seclada em Repertório Junho de 2021 Vamos lá Gravagem no estúdio Rubinho Gravações E no impacto assistencial Eu vou pescar Eu não quero piranha Vou pegar piranha Vou soltar e alto Eu vou pescar Eu não quero piranha Se eu pegar piranha Vou soltar e alto E se ela pular No turão da minha canoa Eu vou ficar de boa Eu não vou me apavorar Se ela pular No turão da minha canoa Eu vou ficar de boa Eu não vou me apavorar Cuidado, papai, chegue mais pra lá Não deixe a piranha, amor, seu vilão Eu vou pescar pacu, eu não quero piranha Se eu pegar piranha, vou soltar em alto mar Eu vou pescar pacu, eu não quero piranha Se eu pegar piranha, vou soltar em alto mar E se ela pular no furão da meca no ar Eu vou ficar de boa, eu não vou me apavorar E se ela pular no furão da meca no ar Eu vou ficar de boa, eu não vou me apavorar Cuidado, papai, chegue mais pra lá Não deixe a piranha, amor, seu vilão Se bora, hein? Ó o balu especial a toda moçada Lá de baixo, grande, curtindo comigo, hein? Mara, rocha, aê! Alô, é patrão Amaral, curtindo comigo, hein? Lá na comunidade, escondido, viu? Marmel Eita, piseu! Simbora! Eu vou pescar pacu, eu não quero piranha Se eu pegar piranha, vou soltar em alto mar Eu vou pescar pacu, eu não quero piranha Se eu pegar piranha, vou soltar em alto mar E se ela pular no furão da meca no ar Eu vou ficar de boa, eu não vou me apavorar Cuidado, compadre, chegue mais pra lá Não deixe a piranha, amor, seu vilão Cuidado, compadre, chegue mais pra lá Não deixe a piranha, amor, seu vilão Não deixe a piranha, amor, seu vilão Cuidado, compadre, chegue mais pra lá Não deixe a piranha, amor, seu vilão Seguro, sucesso, hein? Meu patrão especial, meu patrão Anderson, curtindo comigo, hein? Não, viu? Portal Porrozão do Madeira Eita, sucesso, vamos embora! Essa foi especial, é porque a Maria Cochina comigo, hein? Lá no Instituto de Auxiliadora Maria tá peneirando Comer massa de mantioca Maria tá peneirando Comer massa de mantioca E se casa com a Maria Só pra comer tapioca 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 Ó lá, rala, mandioca Tu de lá e eu de cá Vai fazer beijo de base Pra gente se alimentar Maria pega peneira Ó pra pala e pra cá O peneira tá gostoso Tá muito pra peneira 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 De lá Peneira Peneira De cá Peneira Peneira De lá Peneira Peneira De cá O peneira Tá gostoso Tá muito pra peneirar Ó, simbora Eita, simbora Que cheiro comigo, hein? Alô, especial Apoloza Maria Puxa Magalhães Está empadendo Pra cima do coração, hein? E a peneira Ô, minha maçã de mantioca O Maria Tá peneira Com Ô, minha maçã de mantioca Vem que se casa com Maria Só vai pôr Tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Fala Ó, minha maçã de mantioca Tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de base Só pra gente se alimentar Maria, pega a peneira Bota pra lá e pra cá Ô, peneira Tá gostoso Tá muito pra peneirar Peneira 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 de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Ô, peneira Tá gostoso Tá muito pra peneirar Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Ô, peneira Tá gostoso Tá muito pra peneirar Simbora, esse é o sucesso que você conhecia É uma ganha dos teclados ao rio, hein? O filho do Bernadão Simbora O Salve Rosão do Madeira Simbora Mais um sucesso No 4 de especial do Patrô Marcelo, hein? Gostei, vou gostar No Reboleixo Quem gostou, vem dançar No pole, pole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No pole, pole E quem não tem a cinturatura É só menina Que pediu só criatura Bota pra tora Quem não sabe, cola comigo É só menina Que pediu só criatura Bota pra tora Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No pole, pole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No pole, pole No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No pole, pole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No pole, pole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou, vem pra cá No pole, pole No pole, pole Eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou vem pra cá, no bole, bole No Reboleixo Quem gostou vem pra cá, no bole, bole E eu gostei, vou dançar No Reboleixo Quem gostou vem pra cá, no bole, bole Eita sucesso! E no empate o seu especial Eu com o Wagner, Júlio Garcia Bairro do Big Mãe, o Chino Cominho Bora com o Duca, o Chino Cominho, vem Portal do Matão do Madeira Vamos embora com o Chino, vem Eita sucesso! Alô especial, vem o Matão do Gui, o Chino Cominho E toda moçada, todos os carimpeiros que fazem presença com a gente Alô, meu patrão, vem e continua comigo, hein Toda moçada, que eu dou uma turma Meu patrão, mole Quando é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Me deixou mentalmente uma bondade E nunca se entrega de novo Insiste em quebrar a cara Ele só quis se esquecer Mas por favor, não me compara Ele é, ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E depois eu te amar Não vou dizer adeus Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Eita, paixão Alô, meu vingaçu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E toda moçada, de fato, vem Vamos embora Alô, vivo pra você Não é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Me deixou mentalmente uma bondade E não quer se entrega de novo Existe em quebrar a cara Ele já quis se esquecer Mas por favor, não me compara Vai com trauma de se entregar Porque sou eu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E depois eu te amar Não vou dizer adeus Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele E tá com trauma de se entregar Porque sou eu Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu E depois eu te amar Não vou dizer adeus Ele é, ele, eu sou eu Ele é, ele, eu sou eu Olá especial, meu patrão Renato Cuxindo comigo, hein Lá no restaurante Ah, que delícia Professora Cuca Cuxindo comigo, hein Olá, moçada do distrito de Alceano Olá especial Por causa do rosão Vamos pra se esquecer Vamos pro sucesso Eita, porrazão Simbora Seu pai não quer liberar Sua mãe não quer deixar Seu irmão já me ameaçou Disse que vai me matar Namoro mais escondido Proibido é mais gostoso Só aumenta o fogo Só aumenta o fogo Namoro escondido Proibido é mais gostoso Só aumenta o fogo Só aumenta o fogo E por teu pai sair Vou olhar a malhadeira Com a tua mãe dormir E o irmão ir lá pra ver Vou jogar o calço De açaí lá no telhar Vou jogar o calço De açaí e de açaí Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar Novinha de pé, novinha de agarro, novinha de pé, nos amassos Vem, 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 vem Novinha de pé, novinha de agarro, novinha de pé, nos amassos Simbora, hein? Gravando tudo ao vivo, hein? No patrocinador especial, meu patrão Marcelo, hein? Patrocinador oficial Pai não quer liberar, sua mãe não quer deixar Seu irmão já me enço, disse que vai me matar Namoro mais escondido, proibido, é mais gostoso Só aumenta o fogo, só aumenta o fogo Namoro escondido, proibido, é mais gostoso Só aumenta o fogo, só aumenta o fogo Pegou teu pai sair, vou olhar a maria dele A tua mãe dormir, teu irmão ir lá bater Vou jogar o caro sul de açaí lá no telhado Vou jogar o caro sul de açaí, o telhado sai Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar Ovinha de pé, novinha de agarro, novinha de pé, nos amassos Vem, 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 vem pro mar Vem, 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 vem pro mar Ovinha de pé, novinha de agarro, novinha de pé, nos amassos Eita sucesso, filó, hein Você vai querer secar, tá ao vivo, Ninho Alô, já bota um bãozinho, curtindo comigo lá na Santa Luzia do Marbella, hein Corta o botão do madeira Liberamente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vítima Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Me disputando qual é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Vem disputando qual é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vítima Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disputando qual é o mais forte Disputando qual é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Disputando qual é o mais forte São dois corações Sim, ó Você tá curtindo o ritmo de arrocha, hein? Viramente guarde suas armas Já não machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa vítima Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco E eu só com raiva me atacando Portal Boazão do Madeira A Rochime E vai achando que é fácil Conviver com amor Esquecer um grande amor Vai ficando de boa Trocar os meus beijos Com de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai lembrar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Depois do segundo Eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Depois do segundo Eu vou falar que não quero beijar a sua boca E vai achando que é fácil Conviver com amor Esquecer um grande amor Vai ficando de boa Trocar os meus beijos Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Depois do segundo Eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Depois do segundo Eu vou falar que não quero beijar a sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quadro parede No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Depois do segundo Depois do segundo Possível Sucesso pra você Olha o especial A toda moçada De ouro Matupas Que você vai dar Estampado Vamos de lanche A Ana Luisa Meu patrão Matheus Me tira comigo Cuidado aí Portal do Rodão Do Madeira Simbora Ô paixão Possível E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não Era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta 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 Essa dedicada A sua namorada E tá tudo bem Que pena Que pena Que pena Que você tá Rindo embora Eu sei que a tarde Me desculpe A hora Não vou dormir Enquanto eu vou dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Não vai ser Diferente Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Mas vem que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Portal Provação Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira